E aí, Jomo, DJ Pausas, rebenta, 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 rebenta. Rebenta, 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 rebenta. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ali Ali Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí 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 Você é um rebelde Você é um rebelde Você é um rebelde Você é um rebelde Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí